Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao México, onde a presidenta Dilma Rousseff está em visita de Estado e a primeira visita oficial da presidenta Dilma Rousseff ao país. Neste momento, a presidenta será recebida pelo presidente mexicano, Penha Neto, na sede do Poder Executivo, o Palácio Nacional. O Palácio Nacional fica na Praça da Constituição, mais conhecida como Zócalo, no centro histórico da cidade do México, capital do país. O Zócalo é a quarta maior praça do mundo e está localizada no centro histórico da cidade. A praça está rodeada pela Catedral Metropolitana da Cidade do México, o Palácio Nacional do México e também pelo edifício do governo do Distrito Federal, que é a sede do Poder Executivo local. No Palácio Nacional, onde a presidenta Dilma Rousseff é recebida neste momento, a continuação irá se interpretar o hino nacional mexicano e o hino nacional brasileiro. O Palácio Nacional, onde a presidenta Dilma Rousseff. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL